13 crianças de diferentes partes do Brasil. Meu nome é Alexandre Silva e Silva e estou esperando Yasmin. O encontro de dois mundos diferentes. Oi, Zê, meu nome é Alexandre. Eu sou Yasmin. Gira Mundo é conhecimento, porque cada criança vai trocar seu conhecimento com a outra. Gira Mundo, de segunda a sexta, duas e meia da tarde. Gira Mundo, de segunda a sexta, duas e meia da tarde.